Bispo católico missionário que desbravou o Jalapão no Tocantins inspira bispo de Porto Nacional Dom José Moreira a vivenciar uma igreja em conexão com a casa comum, a vida ambiental. A reportagem é de Luciana Martins. Dom José Moreira, bispo de Porto Nacional, refaz os caminhos que o servo de Deus Dom Alano Maria do Nodai fez há quase 80 anos. Dom Alano, segundo bispo de Porto Nacional, percorria a cavalo Jalapão evangelizando os moradores locais e também os marginalizados e esquecidos que viviam no Jalapão. O missionário francês dominicano desbravou a região. Um homem muito humilde, ele não tinha carro para andar, ele visitava toda a cidade a pé, bom para andar e a gente andava com ele quase correndo atrás, como se ele caminhasse no calcanhar. E ele visitava especialmente os pobres. Ele ia a pé, ele nunca aceitou carro, de jeito nenhum, só andava a pé, entendeu? Dizendo que é para não jogar poeira nas pessoas humildes. A diocese de Porto Nacional possui um terreno na cidade de Ponte Alta, no Jalapão. Neste local existe uma capela que o Monsenhor Juraci Cavalcante construiu. A ideia é dar continuidade ao projeto do Monsenhor Juraci em homenagem a Dom Alano. Dom José Moreira visita a capela da Santíssima Trindade, onde futuramente pretende construir um santuário. Santuário este, onde os turistas poderão visitar e fazer suas orações aqui no Jalapão. É, isso aqui é uma propriedade, Lagoa de Enéias, que doaram para a diocese e aqui praticamente é o santuário de Dom Alano. Então, aqui Dom Alano passou a cavar por aqui e essa lagoa, se chama Lago Azul ou Lago de Enéias. Lago de Enéias era a proprietária dessa lagoa e doou para a diocese. É aqui que eu quero morar, aqui, nesse lago aqui. Estudos geológicos apontam que na profundidade do lago há uma camada de lama e rocha de um vulcão que não entrou em erupção, mas ainda sem comprovação científica. Próximo à capela, Dom José mostra onde pretende viver quando ficar emérito e ajudar na preservação das riquezas naturais do Jalapão, além de acolher turistas. O terreno possui árvores nativas, que dão uma castanha típica daqui, o xixá. A família que mora neste local produz artesanato com o capim dourado, mais uma riqueza do Jalapão. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão.